Olá Paulo, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o programa Balanço Geral. Paulo, a gente está aqui diretamente do Colégio Monteiro Lobato, na região central de Presidente Dutra, para acompanhar como é que está sendo esse primeiro dia, esse primeiro dia de matrícula da rede pública de ensino. Aqui estão sendo matriculados os alunos do ensino infantil e também do ensino fundamental. Lembrando, Paulo, que logo pela manhã houve uma informação dada, que digo seguir passagem de forma irresponsável nas redes sociais, que haveria um princípio de tumulto aqui no sistema de rematrícula. A gente conversou com o pessoal da Guarda Municipal, que está aqui desde cedo, e eles esclareceram para a gente todo o processo de rematrícula que você acompanha a partir de agora. A Polícia Municipal, ao adentrar no recinto, observou que está correndo pacificamente as senhas. Elas estão sendo distribuídas de forma ordenada, de forma sistemática. Ou seja, como vocês podem observar, a situação está sob total controle e harmonia. Porque a população de Presidente Dutra é uma população pacífica, uma população de paz. Então, a Polícia Municipal não encontrou nenhum obstáculo, não encontrou nenhuma objeção à distribuição das senhas. Então, tudo está ocorrendo da melhor forma possível, em harmonia entre as pessoas que distribuíram as senhas e o cidadão que recebeu as senhas. Então, a Polícia Municipal orienta a todos que venham para cá, para a Escola Monteiro Lombrato, que todos vão ser matriculados. Não se preocupe, não crie empântico, não crie tumulto. O município, através da secretaria responsável, ela está habilitando todas as pessoas que estão vindo com as suas matrículas aqui. E eles estão garantindo que não haverá nenhuma situação que não será atingida. Ou seja, eles estão com a total responsabilidade sobre a ação. Então, fique tranquilo que você será matriculado. Paulo, a gente também conversou com o Secretário Municipal de Educação, Júrivaldo Carvalho, para ele, mais uma vez, reforçar como é que está sendo feito o sistema de matrícula aqui da rede pública de ensino. Detalhe, Paulo, não precisa o pessoal se deslocar até a escola de forma apressada. Tem vaga para todo mundo. São cerca de 400 senhas, como você viu aí na sonora do comandante da guarda, no inspetor da guarda da Polícia Municipal. São cerca de 400 senhas, distribuídas 200 pela manhã, 200 à tarde. Tem um prazo extenso para que as pessoas façam a rematrícula dos seus filhos. Portanto, muita calma nessa hora. Você confere agora a entrevista do Secretário Municipal de Educação, Júrivaldo Carvalho. Nós queremos também informar a comunidade que não necessita chegar aqui 4 horas da manhã para guardar a vaga, porque tem vaga para todo mundo. Nós temos muitas vagas para ser oferecidas para a comunidade de Presidente Dutri e sem nenhum risco de faltar vaga nas nossas escolas. Nós estamos também trabalhando a questão de nucleação de escola. Por isso é que nós estamos trazendo para dentro da Secretaria, desde o terceiro ano que se vem realizando as matrículas dentro da Secretaria, nós estamos fazendo na plataforma do Conviva, para que a gente possa realizar as matrículas sem nenhum problema. A pessoa já sai daqui com a requisiçãozinha da matrícula realizada lá para a escola, só para entregar as documentações lá na escola. Mas sem nenhum risco de faltar vagas no nosso município. Nós estamos ofertando vagas suficientes para a comunidade do município de Presidente Dutri. E as rematrículas, a própria escola já faz, lá na própria escola, não tem necessidade dos pais se deslocarem até a escola, porque a rematrícula já é pronta, a não ser aqueles que o aluno não tenha mais a série naquela escola, que tem que fazer uma nova matrícula, aí tem que se dirigir até a Secretaria de Educação, nós temos uma equipe aqui preparada para receber. Mas sem nenhuma necessidade de correria, de nada, porque nós temos aí duas semanas para ir realizando as matrículas. E mesmo após esse prazo do dia 24, nós vamos ficar abertos fazendo matrícula de quem chegar sem nenhum problema. Então nós estamos preparados para receber os alunos da comunidade de Presidente Dutri. É isso, Paulo, essas informações que a gente tem a respeito das rematrículas e das matrículas aqui da Rede Municipal de Ensino, e a gente segue com você diretamente dos estúdios do programa Balanço Geral. Com você, Paulo.